Gente, é o seguinte, mais uma música nova aqui Aproveita aqui, Rodrigão, vem aqui no cavo aqui Vamos ensinar aqui primeiro a rapaziada aqui Vamos lá, vamos lá O refrão é o seguinte Vou cantar aqui agora, quem não sabe vai aprender E canta bem alto, canta bem alto com o Balancê do Brasil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Exclusiva Balancê, 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 balancê Vem pra cá, eu venho querer Balancê, 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 balancê Só vai dar eu e você Balancê, 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 balancê Vem pra cá, meu bem querer Balancê, 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 balancê Desça comigo, desça comigo, desça comigo, como é que é? Vai, 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 vai Estou aqui, estou no meio do salão E vem pra cá que eu tô querendo te dizer No balancê só vai dar eu e você Estou aqui, estou no meio do salão E vem pra cá que eu tô querendo te dizer No balancê, olha o refrão, o refrão, aí vai O balancê, 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 balancê Vem pra cá, meu bem querer Balancê, 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 balancê Mão na cabeça, mão na cintura Joga pra cima que isso aqui tá uma loucura Mão na cabeça, mão na cintura Mais uma vez pra afirmar Mão na cabeça vai, mão na cabeça vem Joga pra cima que isso aqui tá uma loucura Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça vem Pra você, balancê E pra você, pra você Sempre te criei Pra você, me pra cá, meu bem querer Você, balancê, 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 balancê Só vai dar eu e você Com a caninha de dança Sem ninguém Prepare e joga pra cima Vamos lá, balancê do Brasil Exclusiva Todo mundo quebrado Coisa boa, coisa gostosa Mais uma música sucesso No balancê Estou aqui, estou no meio do salão Estou doidinho pra pegar na sua mão Chega pra cá que eu tô querendo Te dizer O balancê só vai dar eu e você Estou aqui, estou no meio do salão Estou doidinho pra pegar na sua mão Chega pra cá que eu tô querendo te dizer O balancê Pra cima O balancê, 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 balancê Vem pra cá, meu bem querer Diz aí O balancê, 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 balancê Só vai dar eu e você O balancê, 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 balancê Vem pra cá, meu bem querer O balancê, 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 balancê Olha o rago, olha o rago, olha o rago Olha o rago pra cima, vai Mão na cabeça, mão na cintura Joga pra cima que isso aqui tá uma loucura Mão na cabeça, mão na cintura Joga pra cima que isso aqui tá uma loucura Mão na cabeça, mão na cintura Tô querendo te dizer O balancê só vai dar eu e você Tô aqui, tô no meio, tô no sol Tô doidinho pra pegar no sol Chega pra casa, tô querendo te dizer Ô mulher, como é? Canta aí, canta aí Balancê, 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 balancê Vem pra cá, meu bem querer Balancê, 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 balancê Só vai dar eu e você Mão na cabeça, mão na cintura Joga pra cima que isso aqui tá uma loucura Mão na cabeça, mão na cintura Joga pra cima que isso aqui tá uma loucura Mão na cabeça, mão na cabeça, vai Mão na cabeça, vem Joga pra cima que isso aqui tá uma loucura Balancê, 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 vem pra cá meu bem querer Balancê, 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 só vai dar eu e você Balancê, 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 vem pra cá meu bem querer Balancê, 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 balancê Coisa linda, coisa linda Eu sou uma nascer do Brasil Do Brasil E todo mundo vem quebrando E todo mundo vem sangrando Quem gostou não gritando, pô!